Olá, você é internauta. Obrigado mais uma vez por estar conosco em mais uma edição do nosso programa Opinião, aqui no seu DGABC TV. Você sabe, um espaço para discussão política, onde a gente reúne autoridades, lideranças políticas do grande ABC, do Estado e do país, para discutir um pouco sobre política, para você conhecer um pouco mais dessas autoridades, dessas pessoas que comandam os nossos municípios, que estão no poder, enfim, saber um pouco mais do que pensam, seus projetos futuros e o que pretendem mais fazer para você, cidadão, eleitor, internauta. No programa de hoje vamos falar com uma dessas grandes autoridades do grande ABC. O programa tem o prazer de receber hoje em nossos estúdios o deputado estadual Orlando Morando, do PSDB, que tem São Bernardo aí como sua principal base eleitoral, já foi candidato a prefeito, vem para a reeleição, é um deputado muito atuante, tem uma grande atuação no grande ABC, proximidade com o governador, enfim, um deputado integrante aí da Comissão de Transportes, tem uma atuação significativa aí, vamos conversar um pouco sobre o seu mandato, o balanço da administração de São Bernardo, o futuro político daqui para frente, enfim, vai ter um grande papo aí, oportunidade de você poder conhecer um pouco mais da trajetória, da carreira e do que pensa o deputado Orlando Morando. Fica aí, o programa Opinião está no ar. Orlando Morando, liderança importante do PSDB no grande ABC. Deputado, em primeiro lugar, mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios, ter a oportunidade de bater esse papo, conversar com o internauta do grande ABC. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Sérgio, eu quero mais uma vez agradecer o convite, a oportunidade de retornar aqui ao seu programa, o programa DGABC, faz parte aqui de todo o grupo diário do grande ABC. Espero de contribuir com os internautas que acompanham realmente para a gente esclarecer a nossa atuação, o que a gente vem conseguindo colaborar com todo o nosso querido grande ABC. Maravilha. Deputado, começo perguntando para o senhor, o senhor que tem São Bernardo como a sua domicílio eleitoral, onde o senhor já foi candidato a prefeito, já esteve no segundo turno, que balanço que o senhor faz desses primeiros quatro meses do segundo mandato da administração do Luiz Marinho? Bastante negativo. Inegável, a população referendou a recondução do prefeito nas urnas no ano passado, mas hoje começa a aflorar claramente uma verdadeira decepção. Eu até acredito que ele deva satisfação à sociedade da grande quantidade de obras que foram iniciadas e hoje paralisadas e muitas abandonadas, o que é triste. Eu tive numa obra na área de esportes no campo do Jardim das Orquídeas, literalmente abandonado, material de construção por lá deixado, natural que deve ser de uma empresa, foi inclusive levado embora ali pelo abandono das obras. Então assim, aquele grande impacto que teve, é muito triste porque nós estamos falando de dinheiro público, problemas graves na área da saúde, por mais que se inaugurem prédios, falta enfermeiro, falta atendimento, falta médico, é impossível a gente terminar um dia sem receber uma reclamação, principalmente, de alguém que passou pelo pronto-socorro central, de alguém que passou por uma UPA, e aqui não é porque sou de oposição não, é uma constatação isso aí. Eu espero que possa melhorar, até porque ainda restam, ele está no início do mandato, são mais de três anos e nós não gostaríamos que a cidade pudesse continuar da forma que está esses primeiros meses. Então, não sei se teve um desequilíbrio financeiro, muitas obras que foram iniciadas com recurso do governo federal tem contrato partida, eu não sei se perderam na conta, mas hoje existe uma estagnação e uma quantidade de obras paradas e abandonadas na cidade muito grande, o que nos preocupa bastante. É difícil de entender isso, deputado, levando em conta essa sua análise, já que há uma proximidade tão grande do prefeito Luiz Marinho com o governo federal, é muito próximo ao ex-presidente Lula, próximo ao presidente Dilma, aos ministros, qual é a explicação disso na sua opinião? Sérgio, uma grande parcela de convênios que se faz com o governo federal, você tem que dar uma contrapartida de recurso do Tesouro Municipal. E aí eu não sei, eu não estou à frente da administração, são eles que têm que vir a público e explicar o porquê as obras estão paradas. E eu poderia elencar 10, 15 obras aqui paradas, não são poucas, são poucas. Fora obras que estão sendo proteladas toda vez. O hospital HMU, que inclusive consta e tem o compromisso, já veio recursos do governo do estado, que eu acho que é correto, o governador tem que ajudar mesmo, mas já foi remarcado a inauguração três vezes. Alguém tem que dar uma explicação, não é normal isso aí, você ficar protelando. O centro esportivo lá na Avenida Tiradentes, ali no Irajá, já se empurrou várias vezes a inauguração. Eu não sei o que existiu, qual foi o descompasso nessa questão, mas assim, assusta muito a população. E eu sou parte dessa população, além de ser um agente político, eu sou morador da cidade. E me sinto e tenho o direito de exigir e cobrar o porquê do abandono dessas obras. Ou foram peças de marketing que não tem mais o compromisso da sua finalização, já que findou-se o processo eleitoral. Então, acho que é muito importante ter esse esclarecimento, o porquê da paralisação dessas obras. O PSDB sempre foi muito crítico a uma das principais bandeiras da administração Marinho, que são os CELS, o mesmo modelo de São Paulo, além da área educacional, também a área de lazer. Qual a sua avaliação sobre isso? É, Jô, por mais crítico que seja, seja qual for os próximos prefeitos da cidade, eles darão com isso aí, terão que conviver. Foram investimentos altos, grandes e que tem que ter uma destinação correta. Se existiu um erro estratégico ou não, eu conheço os CELS de São Paulo e alguns modelos são bem sucedidos. Não vou fazer uma crítica vazia. Historicamente, se diz que a descentralização dá mais qualidade, o que foi feito um processo inverso. Se centralizou o processo educacional. Mas dá para levar qualidade dentro do CELS, sim. Desde que tenha um grande projeto, você pode agregar valores na área do esporte, da cultura, fazendo com que os CELS funcionem bem. Agora, é um modelo, e quem for os próximos prefeitos da cidade terão que herdar com esse modelo, até porque não dá para desativar equipamentos da envergadura que são os CELS e que absorveram um volume muito grande de recursos públicos. Falando um pouco do seu mandato, deputado, quer dizer, uma das suas bandeiras no projeto aprovado e que deu grande repercussão foi a questão da ficha limpa estadual. A PEC, o Estado que obriga a contratação de funcionários públicos estaduais que tenham a ficha limpa, assim como ocorre no caso dos políticos, como já ocorre na justiça eleitoral. O senhor estava dizendo para a gente aqui, antes de começar o programa, que 11 estados já copiaram a ideia. Fala um pouco dessa ampliação aí, dessa cópia aí, de poder levar, quer dizer, cópia do bem aí, quando você leva para frente, é sinal de que esse projeto é positivo, né, deputado? Sem dúvida. Apesar que eu costumo dizer que esse é o tipo do projeto que nós fomos obrigados a fazer, que é a chamada PEC da ficha limpa, porque não é uma lei, foi uma emenda à Constituição do Estado, mas daquilo que é o óbvio, né, Sérgio? Eu acho que todos aqueles que querem integrar o serviço público ou com cargos eletivos ou para ser um prestador, a condição mínima que ele tenha é a probidade compatível para exercer um cargo público. Mas, infelizmente, mediante a tantos desmandos que ocorrem em tantos lugares, e aqui em São Paulo também ocorreu, a Assembleia Legislativa analisou a nossa proposta, a proposta por mim colocada e aprovou, num tempo recorde, em duas votações, de maneira unânime, a chamada PEC da ficha limpa. Para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, hoje qualquer servidor, tanto do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública, que ocupe cargo comissionado, obrigatoriamente tem que mostrar o seu atestado de antecedente. Então, aquilo que vale para quem quer disputar a eleição, tem que valer para os servidores. É um mecanismo para a gente poder ajudar ao longo do tempo, ir depurando e filtrando, e realmente pôr cada vez mais pessoas comprometidas com o erário público. A proposta teve grande repercussão, porque, principalmente, eu avalio o que nós fizemos, escortando na chamada própria carne. Porque eu não fiz uma legislação que vale só para os outros, vale para a Assembleia. Hoje, para você nomear um assessor no gabinete de qualquer deputado, ele também tem que ter o atestado de antecedente, o que eu acho corretíssimo. E aí, a lei já foi copiada por 11 estados da federação, se somar de São Paulo, já são 12. Então, quase metade dos estados da federação já dispõem do mesmo mecanismo. E eu estou falando de estados grandes, como Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, que é um estado menor, Acre. E eu acredito que a sociedade exercendo um mecanismo de pressão, num tempo muito curto, isso deve se propagar por todos os estados. E vejo que essa iniciativa deveria chegar ao Congresso Nacional também. Os deputados federais e os senadores deveriam aplicar uma mesma lei, dando um exemplo para a sociedade, fazendo que ela pudesse valer para os demais cargos comissionados, do Executivo, do Ministério Público, do Judiciário, mas que fizesse valer também para a Câmara dos Deputados, que hoje não tem. Hoje, um condenado pode ser contratado para ser assessor de um deputado federal ou de um senador, o que eu considero lamentável. E por que não nas prefeituras também, né, deputado? Aqui no ABC poderia, essa ideia também poderia se propagar, né? Eu me causo a profunda estranheza o porquê. Até levanta aquela questão da... Eles precisam vir. Aqui nós tivemos a cidade de Santo André, projeto de iniciativa do vereador Cicote, que é a ficha limpa municipal, e em São Caetano do Sul, do vereador Jorge Salgado. Eu sei que o vereador Peri já apresentou em São Bernardo do Campo, e o vereador Gabriel Roncon, de Ribeirão Pires, inclusive nos procurou pedindo orientações, apresentou também. Agora, isso para mim está se tornando óbvio. Me levanta muita preocupação uma Câmara não querer aprovar uma proposta dessa, até porque se não existe pessoas ligadas à parlamentar que ocupam cargos e que têm um problema ou tiveram um problema com a justiça. Eu acho que hoje a sociedade não admite mais a ausência de mecanismos de controle como esse. E eu espero que todas as demais Câmaras de Adema, e aonde não foi aprovada ainda, possam aprovar uma ficha limpa municipal para que possamos dar mais tranquilidade ao cidadão sobre a qualidade e os antecedentes daqueles que ocupam cargos públicos em cargo comissionado. Até porque, Sérgio, você me permite, é uma disparidade. O cidadão que vai prestar um concurso público que tem uma dificuldade, tem que estudar, tem os desafios de um concurso público, tem que ter a sua probidade comprovada. Aquele que é convidado para exercer um cargo comissionado, não. Algo está errado. E o errado, Tare, é não exigir a probidade devida. E muitos cargos com salários altos. Salários, e mais do que o salário, eu lia agora, neste final de semana, até muito importante isso. Um mecanismo admirável que está sendo colocado pelo prefeito Haddad na cidade de São Paulo. Eles estão pegando todos os fiscais, fazendo uma comparação com os valores apurados depois que eles assumiram cargos na prefeitura, e são pessoas concursadas, se é compatível o seu patrimônio com a sua renda. para que não possamos ter vários casos do Aref como existiu. Então, é muito importante a gente poder realmente exercer um duro controle. Porque tão importante quanto o valor do seu salário é a importância do seu cargo. Que aí você tem um peso muito grande. Nós vimos com tristeza, em um grande programa de televisão semanal ontem, agentes do PROCON de um Estado, ao invés de estarem multando um banco porque infringiram a lei tomando propina do banco para que ele não fosse autuado. Então, o salário, neste caso, é o menor. O que vale é o peso do cargo. A conduta, né? A conduta para que possa dar resposta à sociedade. É verdade. Agora, você falou em diadema, deputado. Lá, a cidade comandada pelo ex-vereador, Lauro Michos, do PV, de quem pertence ao seu grupo político, o senhor participou ativamente da campanha. Então, eu queria saber que balanço que o senhor faz também da administração, desses primeiros meses da administração, o Lauro Michos, e também do outro aliado seu, o Gabriel Maranhão, em Rio Grande da Serra, também do seu partido. Que balanço que o senhor faz desse seu grupo aí no comando do ABC? Todo início de governo, no caso do Lauro, que foi um candidato de oposição, ganhou, teve muita dificuldade na transição e assumiu uma prefeitura onde ele pôs publicamente todos os desafios, principalmente as dívidas herdadas. Agora, recentemente, vocês aqui do jornal, da TV, publicaram, relataram, o problema da Saned, quase com risco de sofrer um sequestro de receita no repasso do governo do Estado. Eu atuei ativamente junto com o governador que teve a sensibilidade de nos ajudar, mas não é um discurso vazio. É um fato a dívida que tem a cidade de Adema. Mesmo assim, o Lauro não está deixando de dar resposta à sociedade. Eu já tive por mais de três, quatro vezes inaugurando obras com ele, que já é uma grande virtude. Quem herda um governo não parar e dar continuidade naquilo que está iniciado. Eu acho que a sociedade tem grande convicção. A sociedade não admite mais que o governante que chegou comece e, ah, eu não estou gostando desse jeito, vamos parar pela metade e mudar tudo. O que está iniciado tem que terminar. O Lauro tem feito isso. E mais do que qualquer questão, é um prefeito presente. Se ele não tem a resposta imediata, ele tem a coragem, a humbridade e a satisfação de mostrar à sociedade o que está sendo feito, o que está sendo transformado, o que está sendo alterado. Tem um balanço bastante positivo, mesmo mediante a todos os desafios que ele enfrenta nesses seus cinco primeiros meses de governo. Mas tem muita clareza que o Lauro chega ao final do seu primeiro mandato com uma gestão bastante exitosa. O Maranhão já é um caso diferente. Ele pegou uma sucessão, ele era secretário de obras, então ele conhece o funcionamento, fez as alterações que todo novo chefe do executivo que chega faz, mas fará... Eu tive ontem, inclusive, lá, o Festival do Cambuci, que já é tradicional na cidade, falei que o desafio dele é ser um prefeito melhor do que foi o Kiko. E eu tenho muita convicção que ele será, porque conhece, é um bom técnico, é habilidoso e, naturalmente, nós vamos continuar apoiando as administrações, dentre elas, essas duas aqui do Grande ABC. Mas tem um balanço bastante positivo até o presente momento desses dois governos. Deputado, é inevitável a sua candidatura à reeleição, quer dizer, o seu saio é deputado estadual? A ideia é manter, tentar buscar um quarto mandato como deputado estadual, principalmente por aquilo que a gente quer que o Estado invista na nossa região. Eu não quero aqui ficar, fez isso porque eu me tornei deputado, mas eu tenho atuado nessas frentes. A região, quando eu me tornei deputado, ganhou vários deputados estaduais e aqui todos têm os seus méritos nas proporções devidas. Fui deputado com Donizete Braga, fui deputado com Grana, sou deputado com a Ana do Carmo, sou deputado com a Alex, sou deputado com a Regina, com o Bittencourt e outros que deixaram de ser. Eu acho que cada um deu a sua contribuição, é uma grande corrida de bastão. Mas eu me dediquei no nosso último mandato profundamente na questão do trecho sul do Rodoanel. Você sobrevoou a obra comigo, se lembra que a gente tinha um cronograma para e passo do que acontecia e nós temos novos desafios bastante positivos. E a minha recondução no eventual quarto mandato é para dar sequência a essas obras que serão iniciadas e que por uma questão de cronologia do tempo não estarão concluídas. Dentre elas, a linha 18 do metrô, que eu acho que será um dos grandes investimentos de maior relevância para toda a nossa região do Grande ABC. E aí tem combate a enchente, tem a área da segurança, tem a área da saúde, mas a ideia dentro do nosso próprio grupo político, a avaliação nossa é de buscar a manutenção de mais um mandato como deputado estadual. E não tem como não deixar de perguntar, deputado. Em todas as rodas políticas, o que se fala é uma possibilidade... Você vai me falar de partido? Não, não se fala de partido com político, né? Como é que está essa situação, deputado? O que o senhor pode dizer para a gente? O PSDB, hoje eu sou filiado ao PSDB, é claro, a gente sabe das dificuldades que o senhor tem no partido em São Bernardo, mas tem uma boa relação no Estado. Como é que ele dá com isso, deputado? Eu não escondi de ninguém a minha insatisfação com a conduta que teve o ex-presidente do partido em São Bernardo, Ademir Ferro, que eu considero lamentável. Um partido, você tem que buscar os seus valores, as suas bases, nos seus filiados, dentro de um processo de inclusão e não um processo excludente, fazendo política com fígado, uma coisa, sabe, que desagregou, desagradou, desagradou a mim, desagradou os dois vereadores do partido, desagradou a outros quadros importantes do partido na cidade. Eu acho que isso não é construtivo. Por outro lado, em um período pré-eleitoral, como nós estamos vivendo, um ano antes da eleição, o chamado ano ímpar, a eleição é sempre ano par, nós estamos no ano ímpar. A especulação para a troca de partido é uma coisa evidente, eu acho que está no dinamismo da política, mas hoje eu não tenho nenhuma predisposição de deixar o PSDB, pelo contrário, nós temos aí um compromisso de continuar a frente aqui do nosso mandato, ajudando o governador Alckmin, trabalhando pela região, bastante, agora especulação natural. Hoje não tem nenhuma fichinha de filiação próxima aí para assinar, Nada. Por enquanto está... Estou muito tranquilo no PSDB. E uma relação positiva com o governador também, Muito positiva com o governador, uma pessoa que eu tenho uma constante dívida com ele, porque realmente nos atende, não é porque sou amigo, mas ligo no celular, depende do caso mais grave, sábado, domingo, e que é fundamental para um parlamentar que atua numa região, eu sou um deputado distrital, dos meus 138 mil votos, 108 mil foi no ABC, por duas eleições consecutivas eu fui o deputado mais votado da região, e naturalmente a gente está muito sintonizado acerca dos temas que acontecem no dia a dia, e o governador realmente tem buscado dar sempre a melhor resposta conosco para o nosso mandato, o motivo pela qual hoje não tem, agora a política é dinâmica, está certo? Mas hoje é bastante especulação, que eu acho que é positivo também, não vejo isso com maus olhos não, natural. Faz parte da política. É verdade. Deputado, para a gente encerrar, Prefeitura de São Bernardo ainda é um sonho? Ainda tem a vontade de disputar? Eu sou muito jovem, ainda não, sou muito jovem, disposto, eu sempre coloco nos seus devidos pontos a cada candidatura, prioridade do ano que vem, a eleição do ano que vem, agora tudo depende da vontade da população, Sérgio, mas eu nunca disse que eu tinha encerrado o meu sonho de ser prefeito de São Bernardo, pelo contrário, a gente mantém, agora queremos fazer isso de maneira construtiva, sem vaidade, de forma agregadora, buscando formatar um novo e um grande grupo político, cada coisa no seu devido tempo. A oposição não precisa estar junto em 2016? A forma de estar junto, junto sempre, agora nós estamos vivenciando agora esse grande desafio de não deixar polarizar a eleição da Dilma com um único candidato, que eu vejo muito importante. O Serra, com muita clareza, foi para o segundo turno porque a Marina disputou a eleição, senão não teria tido o segundo turno. Eu acho que tem que ter uma boa estratégia, uma boa estratégia, é fundamental para que possamos trabalhar para tirar a oposição que hoje não tem agradado ao povo de São Bernardo nesse início do seu mandato. maravilha. Vamos ver o que o futuro nos aguarda, o que o eleitor, o recado que os eleitores vão nos dar, vão dar aos políticos nas urnas tanto em 2014 quanto em 2016. O fato é que em 2014 o seu nome estará nas urnas e eu arriscaria dizer que em 2016 também, deputado. Eu agradeço essa boa lembrança da sua parte. Eu não disputo eleição por hobby, eu disputo eleição com base nos compromissos que nós queremos assumir com as pessoas e principalmente aquilo que a gente pode realizar para elas. Se dentro desses nossos compromissos eu puder ser um realizador, não vou me furtar nenhum desafio de forma nenhuma. Ah, certo. Deputado, obrigado mais uma vez por aceitar esse nosso convite, bater esse papo. Certamente foi mais uma oportunidade para o cidadão do Grande ABC, para o eleitor de São Bernardo conhecer um pouco mais, saber um pouco mais do senhor, da sua trajetória política, do que o senhor pensa. Obrigado mais uma vez. Sérgio, eu que agradeço a oportunidade, insisto que eu estou aqui à disposição todas as vezes que for chamado e ainda quero usar esses segundos que nos restam aqui. Quero que o teu programa, o programa aqui do DGABC, que é a opinião, possa ter o êxito de chegar aos 55 anos que chega e completa o nosso glorioso Diário do Grande ABC aqui em cumprimento a toda a direção e a todos os seus colaboradores. Obrigado, deputado. Uma lembrança, o Diário do Grande ABC completou 55 anos, você já sabe, de cara nova, repaginado, uma diagramação mais moderna, um caderno de economia agora completo, caderno de automóveis tabloide, enfim, uma nova cara aí, mas combativo como sempre, né? Você, nosso leitor, nosso internauta, conhece bem. e eu agradeço você por estar conosco também em mais uma edição do programa Opinião, você sabe, pode participar, dá o seu comentário, a sua sugestão, a sua crítica pelo DGABC TV, arroba dgabc.com.br e eu aguardo você na próxima terça-feira aqui no programa Opinião. Obrigado e até lá. Música Música Música